Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa comemorou os 150 anos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Deputados e representantes do setor aproveitaram a data para destacar a necessidade de retomada do sistema ferroviário. No plenário Juscelino Kubitschek, o deputado João Caramês, do PSDB, presidiu sessão solene em comemoração aos 150 anos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Uma satisfação muito grande nós estarmos aqui na Assembleia, que nos acolheu para poder fazer essa celebração e comemorar os 150 anos de uma estrada que foi marco e que continua marco através da assunção pela rumo da própria Malha Paulista que provém da Companhia Paulista. A sessão solene foi marcada para comemorar, mas também para discutir a retomada do setor metro ferroviário em todo o estado de São Paulo, que na década de 1960 perdeu espaço para o transporte rodoviário. Hoje é um dia especial que nós, ao mesmo tempo, fazemos uma reflexão e apontamos o que nós precisamos para o futuro. O vice-governador tem acompanhado esse assunto de perto, há um prognóstico de desenvolvimento, de obras, de investimento que são fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Nós precisamos de mais ferrovia, nós precisamos escoar a produção agrícola, escoar os grãos do interior de São Paulo, escoar a produção do estado como um todo e a ferrovia é o meio mais adequado que nós temos para isso. Em 2015, a empresa Rumo assumiu a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Nós temos hoje um grande corredor que vem lá de Aparecida do Taboado, passa por São José do Rio Preto, por Araraquara, pela região de Campinas e vai até o Porto de Santos, que é o nosso porto, o principal porto do Brasil e continuará sendo. Este corredor está recebendo grandes investimentos e estamos trabalhando também em uma negociação com o governo federal, com a NTT, porque a Malha Paulista é uma concessão federal. A reativação de alguns ramais que vêm parados há algumas décadas, o ramal de Panorama, que vai para o oeste do estado, e o ramal de Colômbia, passando por Barretos, que vai para a região de Ribeirão Preto, vai em direção ao Triângulo Mineiro. A Assembleia Legislativa já discute a situação do setor há mais de um ano. De 1966 até hoje, ao longo destes últimos 50 anos, a ferrovia foi totalmente depreciada, desvalorizada. Agora nós chegamos na realidade, as estradas saturadas de veículos, de caminhões de carga, o transporte de caminhão é muito mais caro, e agora a realidade é o transporte ferroviário. Hoje é relembrar toda essa história, o desvio que nós tivemos durante o percurso desses 150 anos, agora nos últimos 30 anos, e aqui representa a Assembleia Legislativa a retomada da consciência que nós temos que ter a matriz de transporte de carga através da ferrovia. Essa comemoração, esse reconhecimento da Assembleia e as ações da frente parlamentar são instrumentos que vão ao encontro dessa necessidade. A infraestrutura, a melhoria e o investimento na malha ferroviária são alguns dos pontos importantíssimos para a retomada do desenvolvimento do nosso país. Depois da sessão solene, os convidados foram conhecer a exposição do Museu Ferroviário Paulista, que conta 150 anos de história. O deputado João Caramês, do PSDB, é coordenador da frente parlamentar em prol do transporte metroferroviário de São Paulo. Nós precisamos incentivar, fomentar o modal ferroviário. Não dá mais para você aguentar o trânsito que nós vivemos aqui em São Paulo, principalmente, na Grande São Paulo. Então, é importante que a gente continue brigando, lutando, para que o governo olhe com mais carinho para esse modal. E quem sabe que a gente consiga ressuscitar esse modal tão importante para o desenvolvimento do nosso Estado.